Fala aí rapaziada do Balanzada Brava, no vídeo agora eu vou ensinar a vocês como fazer a aplicação de pierce com agulha americana, essa daqui que você atravessa o pierce diretamente na orelha do seu cliente, com maior rapidez e velocidade e facilidade de aplicação. Fala aí rapaziada mostrando agora para vocês como fazer a aplicação com agulha americana, aqui está a minha agulha americana, ela vem com um protetor na ponta, um protetorzinho de acredito que de silicone, você retira esse protetor. Então pessoal antes de prosseguir com o assunto eu quero pedir a sua colaboração para que nós façamos mais vídeos como esse e de maneira bem simples basta você dar o seu like e se inscrever no canal que vai ajudar muito e para ser notificado de mais vídeos como esse você ativa também o sininho e você será alertado de todo o vídeo novo do nosso canal. Você vai encaixar a sua joia que você já deu uma limpada com ela com álcool 70, você introduz a sua joia diretamente na agulha americana dessa maneira e aí você vai pegar a orelha do seu cliente, onde você já fez a marcação. Vamos lá, você vai onde você fez a marcação e faz a aplicação do piercing diretamente na orelha do seu cliente. Então não tem mistério, é bem fácil, prático, porém esse tipo de aplicação com agulha americana não dá para fazer em qualquer parte do corpo. Algumas partes você pode ter uma certa dificuldade, então é melhor usar o cateter tradicional. Agora aqui não tem mistério, encaixou a joia diretamente na agulha, você vai e atravessa diretamente na orelha do seu cliente. Então não tem mistério, você encaixou a joia diretamente na agulha e transpassa diretamente na orelha do seu cliente. Está feita a aplicação rapidamente, você colocou a joia, é claro, você vai rachar a bolinha e aí está aplicado. Então é isso, rapaziada, a dica de hoje foi com a agulha americana. Essa daqui é uma agulha de número 18, geralmente piercings de 1,2 milímetros não entram nessa agulha aqui, porque essa aqui que eu adquiri, ela possui 1,0 milímetros de espessura, então nem entra um piercing comum aqui de 1,2. Você vai precisar de adquirir uma agulha americana de espessura maior para você colocar esses números de piercing. Então é isso, rapaziada, vou ficar por aqui nessa dica, não deixe de dar o like, se inscrever que vai ajudar muito. Um grande abraço, rapaziada, até o próximo vídeo. Um grande abraço, rapaziada, até o próximo vídeo.